Olá pessoal, aqui é o Ferres, espero que vocês estejam bem. Eu pensei em gravar esse vlog hoje, principalmente abordando as manifestações do dia 15, que foram muito legais, foi muita gente, e foi uma satisfação poder participar, poder estimular a manifestação também e contar com tanto apoio dos nossos parceiros, não só os professores, mas todo mundo que está entrando nessa causa, porque a causa é de todo mundo. Então, o movimento LGBT+, os movimentos de literatura de quebrada, aos saraus, a todo mundo que está engajado nisso aí, o pessoal da literatura marginal, o pessoal do rap também, o pessoal do movimento punk. Inclusive, eu acabei de vir da editora lá, onde eu estou editando o livro do My Way, Periferia de Moicano, do Valo Velho. Nós vamos lançar esse livro esse ano, que conta a história do nascimento do feminismo dentro das periferias, das primeiras discussões ideológicas sobre racismo dentro da quebrada, tudo através do movimento punk que trouxe essas temáticas. Então, a gente está muito feliz desse protesto estar dando esses frutos que estão dando, né? Eu estava falando agora com o Henry Bugalho, meu parceiro, a gente estava falando no celular, eu estava falando com ele e falei, meu, estou mal feliz que as pessoas estão me parando na rua e falando, não, agora, desculpa, eu votei no cara, mas agora o cara foi longe demais. Xingar professores, falar que os professores não sabem o que fazem, falar que o professor não sabe a fórmula da água, sabe, falar que são pessoas que são manipuladas e tal. Cara, as pessoas me pararam na rua e estão falando isso. Então, eu fiquei mó feliz de ver que tudo tem um limite, né? E que esse governo agora arrumou pra cabeça, tá ligado? Esse governo não, né? Que eu estou sendo gentil, né? Esse desgoverno arrumou pra cabeça, certo? De verdade, eles arrumaram pra cabeça. Rapaz, se tem uma raça, uma raça que você não deve mexer, são professores. Por quê? Porque os professores mexem na adversidade, eles lidam com todo tipo de problema em sala de aula, certo? Professor é um tipo de profissão que é muito desrespeitada perante o governo, mas é muito respeitada na população, as pessoas gostam do professor, as pessoas se espelham no que os professores fazem. Os professores são mais próximos de pais, de mãe, de pai, que muita gente tem. Eu falo isso porque lá no projeto que eu tenho interferência aqui no Capão, a gente tem histórias de crianças assim que os pais não compreendem. Eu vou te contar uma, né? Porque às vezes a gente contando um caso, é melhor do que contar muitos. Uma menina lá do projeto, ela já saiu do projeto, agora foi procurar emprego e tal, já tá um pouquinho... Há algum tempo atrás, ela falou pra mãe dela que ela perdeu, ela tinha sido, na verdade ela não sabia se perdeu, mas acho que ela tinha sido roubada de um cartão dela, né? Um cartão dela de condução, de ônibus. E aí ela falou, meu, eu não sei se eu perdi ou se pegaram de mim lá na ONG e tal. A mãe dela veio falar com a gente, a gente atendeu a mãe dela e tal. Falou, não, aqui, vou te falar, nunca aconteceu de ninguém mexer em nada de ninguém. Então, se sua filha falou isso, vamos trazer ela aqui, vamos conversar e tal. Mas eu acho bem difícil. Não, pode ter acontecido, um aluno tá precisando e acabou pegando e tal. Falei, não, sinceramente, eu não acredito nisso, mas vamos conversar. E a gente conversando depois com a menina, a gente percebeu que a menina tava mentindo. Mas não expusemos ali na frente da mãe. Por quê? Porque essas crianças têm muito problema dentro da família também. Então, muitas vezes, a gente não dá pra ser ali transparente na frente da mãe, né? Não pode ali tentar fazer a criança ser honesta na frente da mãe. Então, quando a mãe se retirou e tal, a gente conversou depois com a criança no outro dia. E falamos com ela, falamos com a menina. E ela falou, não, eu vou procurar. Ela falou, ó, a gente não acredita que você foi roubada, nem que você perdeu. Não tem como procurar? Vamos dar uma procurada, a gente te ajuda, é melhor falar a verdade. Pra não dar problema pra nenhuma criança daqui, porque vai ser acusada uma criança também. Uma amiguinha sua. E ela foi lá, saiu, daqui a pouco ela voltou com o cartão. Você sabe que criança, questão do tempo, né? Elas são meio... Elas não têm noção muito do tempo. Então, em vez dela procurar muito tempo, ela só trouxe o cartão. E aí a gente falou assim, esse cartão, fala a verdade agora pra gente, né? Você escondeu, tal, o que aconteceu? Você deu pra alguém e pegou de volta? Você pode ter dado e se arrependido. E mentido pra sua mãe de que, na verdade, você tinha sido roubada pra não dizer que deu. E pasmem. Essa criança, ela escondeu o cartão pra não ver o pai dela. Porque ela tinha a separação compartilhada, né? Então, como ela tinha a separação compartilhada, essa menina tinha guardado o cartão pra poder não ver o pai. Ela não podia falar pra mãe que ela não queria ver o pai. Que o pai não tratava ela bem das vezes que ela ia ver o pai. Chegar nesse ponto com essa criança e depois falar pra mãe, ó, a gente achou o cartão, tal, acabou achando. Não foi roubado, tava aqui, ela acabou esquecendo. E resolver a questão familiar depois, orientar essa criança, é um trabalho que muitas vezes, não só a gente que trabalha em ONG, mas os professores também fazem. Entendeu? Então, é uma cultura diferenciada. Prestar atenção no outro, ensinar, compartilhar conhecimento, professorar, é algo diferenciado. Por isso que eu falei aqui num vídeo que não é só profissão, que é dom também. Eu falei com essa intenção, né? Tem até um maninho lá que entendeu mal falando, é dom, o pessoal usa isso pra desrespeitar a gente, pra dizer que a gente não tem que ganhar o suficiente. Não foi essa a intenção. A intenção que eu fiz no vídeo e na hora que eu falei foi isso. Porque você mexer na situação a mais, resolver o problema a mais, é uma espécie de dom pra você ter um entendimento da situação. Então, o que eu quero dizer com isso? Que agora vai ter outra passeata, certo? E depois vai ter outra. E depois vai ter outra. E vai ter outra. Até vocês pararem de querer cortar a educação. Quem lida com educação, quem lida com cultura, sabe que tá no limite. Já passou do limite de tudo. A gente não lida com nada financeiro que sobre, né? Você passa numa escola, você vê que o pessoal faz vaquinha pra poder comprar material de limpeza. Certo? Você vai fazer um trabalho numa escola, você não pode vender livro. Você tem que distribuir, você tem que sortear livro. Porque ninguém tem dinheiro pra comprar o livro nas escolas. Os MEIs não tem dinheiro lá guardado. As coisas não acontecem, né? Dentro da possibilidade que podia acontecer. Até as estruturas de livros que tem dentro das escolas não são usadas. As bibliotecas não são abertas. Porque não tem profissional remunerado pra poder cuidar disso. Então tá no limite. E os caras querendo cortar mais. Então é bom vocês saberem que vocês arrumaram pra cabeça de vocês. Dessa vez vocês arrumaram. E como eu sei que esse governo é totalmente idiota, ele sim não sabe quanto que é oito vezes sete. Esse governo sim não sabe a fórmula da água, mas se sabe vai ter que confirmar com outro, vai ter que contar chocolate pra poder mostrar porcentagem errada, né? Como a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que não vai parar por aí. Que eles são suicidas, né? Suicidas de políticos, né? Que não sabem nem fazer política, na verdade. É o tamanho que o Bolsonaro está entregando da política dele, é o tamanho que ele tem da política dele. Ele não tem política pra ser um presidente. Ele tem uma política pra estar no palanque. A política dele é de palanque. Por isso que ele esbraveja, ele xinga, ele tumultua, porque ele acha ainda que tá na eleição. Ele acha que não ganhou. E ele não sabe exercer o cargo. Ele só sabe fazer a pseudo-militância dele pra poder tumultuar as coisas. Mas agora vocês arrumaram, né? Agora a gente tá se organizando mais. Agora estão entrando vários movimentos nisso. Porque acabar com o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? O nosso futuro também, né? Porque tem muita gente aí na minha idade e depois da minha idade que quer estudar ainda. Eu mesmo ontem tava estudando piano, né? Tô aprendendo um instrumento. Porque eu não quero parar de aprender nunca, né? Tô tentando aprender um vocabulário novo. É que é difícil aprender uma língua nova também. Sempre tive essa vontade, mas é muito difícil também. Mas também a gente tá aí, tá lutando. Todos nós estamos lutando pra aprender algo mais. Certo, Rapa? Se você curtiu esse vídeo aí, compartilha. Mostra pra alguém que você acha interessante. Dá o joia aí se a gente merece. Se não merecer, não tem problema. Tamo junto também. E sugestiona aí outros assuntos que a gente pode estar falando. Se você quer mais algum assunto, tá bom? Desculpa aí de estar segurando o celular mais uma vez. Mas é a fórmula que eu tenho de gravar aqui em casa. Tá bom? Com esse cenário mais lindo do mundo aqui, ó. Um beijão pra vocês. Tamo junto.